Apresentou-se o auxílio emergencial por três meses, já prorrogamos mais dois, acaba esse mês e nós pretendemos prorrogar, pretendemos até o final do ano, não com esse valor que está aí, que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, quem paga, somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem, isso vem de endividamento. Então, nós estamos negociando hoje, tem mais uma reunião com a equipe econômica.